Vai começar o drama da televisão brasileira, onde as pessoas... Onde você vai, menino? Volta aqui! Vai sorteio do cofre! Sorteio do cofre, quero saber quem já comentou nas nossas lives, no nosso Facebook. Quem comentou no Face? Quero saber também. Será que esse povo está querendo levar 220 reais para casa? Será? Nesse dia 20 de junho? Será, dona Mari, será? O que você me fala? É um ponto de interrogação. Eu acho que sim. Eu também acho. Pelo menos nós falamos aqui, né? Então comenta. O primeiro dígito é 3. 3. Nossa! Viu? O primeiro dígito é o number 3. Nossa! 3. Aí você tem que escolher... Você tem que adivinhar os três últimos. É, você vai escolher os números que você acha, né? É. Isso aí. Gostei da piscadela. Entendeu? Vamos que vamos, então! Ah, de gracinha! Vamos que vamos! Vamos para os nossos... Mari Verdun! Nossas redes sociais! Olha lá, eu tô falando! A Regina, enquanto ela não ganhar... É isso aí, Regina! Eu tô com você nessa, viu? Eu estou falando. Comente aqui, comente também lá no nosso WhatsApp e também comenta lá nas lojas Mariano. Vai lá, faça sua compra, tem a urna lá, você pode colocar o número que você acha que vai abrir esse cofre. R$ 220,00. Vamos, Israel Espíndola, sem delongas, parou aqui na Evelyn Farias. R$ 10,50. Graças a Deus. Graças a Deus, vamos ouvir. Evelyn Farias, 3-1-3-0. É para digitar? Agora! Olha aí ela mandando. 3-1-3-0. 3-1-3-1-3-1-3-0. Foi! Agora! Jesus! Errou! Ô, Evelyn! Mas continua, ó. Continua aí, coloca outro palpite. Mas a Evelyn ganhou. Ela ganhou? Ganhou. O quê? Experiência. Continua. Continua, exatamente. Mas não para ganhar só experiência, né? Vamos saber mais aqui, ó. Parou. Parou. Carla, Daiane, Carlinha. 35, 34. Mas para que essa intimidade? Você não conhece a Carlinha? Claro que eu conheço! Da onde? Eu já fui na casa dela, eu e o Ricardinho. Mentira! Tomamos café da tarde lá. Mentira! Carlinha, faz o seguinte. Mentira! Manda aqui uma foto para o Israel, vê. Manda aqui, só para ele. Entendeu? Mas vamos aqui, ó. Carla, Daiane. Para quem quer pisar? Para quem quer me humilhar ao vivo assim? 35, 34. Valendo! 3, 5, 3, 4. Carla! Não foi. Não foi, Carla. Não é dessa vez... Com dúvidas pessoas erradas. Não é dessa vez que a gente vai tomar um cafezinho da tarde de novo. Com dúvidas pessoas erradas. Vamos para o J.P.N.U.S. 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 A Thaís Bertoldo! Não, volta, 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 volta. Não, parou. Voltou. Só um pouquinho. Ó, Thaís. A Thaís, ela quer ganhar de qualquer jeito. Por isso, ela manda todos os números. Tá certo, Thaís? Eu vi. Não, sem ser a Thaís. Eu vi uma outra... Baixa ou sobe aí para mim, por favor, diretor? De bargazinho. De bargazinho. Calma, diretor. Você tá muito nervoso. Mais um pouquinho. Mais, mais, mais. Vai. Eu vi 4 mil. Ó, tem 3 mil ali. Ah, pá. Não, não é. Não, tá certo. Ah, tá certo. Você que tá vendo as coisas demais, tá vendo? Tira o cinto. Bate em mim aqui no programa Viva, então. Põe eu de castigo. Vou pôr você de castigo atrás da porta. Vamos lá. Vai, Margarida, escolhe. Ivanilso da Silva Borges. Não acredito. 39,00. Valendo. Agora, Ivanilso. Pense. Agora, Ivanilso. 3, 9, 0, 0. Atenção. Não foi. Dessa vez. Ganhou a escolha. Ninguém acertou. Tô vendo aqui. Ah, você tá anotando, né? Tô vendo aqui sua listinha. Tá anotando aqui, ó. Tá anotando os números. Mas você sabe que você não pode ganhar, né? Não, assim, só pra... Eu faço a probabilidade. Ah. A probabilidade é o que manda. Olha. Você vai anotando, vai anotando, vai anotando. Eu já sei qual... Eu já sei qual é a senha. Ah, é? Só que o diretor não falou pra mim. Mas de tanto comum comentar... Pera. Que travou o Windows aqui. Calma. Eu já sei qual é a senha, mas o diretor não falou pra mim. Porque o diretor sabe. Mas você disse que sabe. Ele é a única pessoa que sabe. Ele é a única pessoa que sabe. Eu já sei qual é a senha, mas o diretor não falou pra mim. É, eu descobri. Eu descobri. Tá bom, tá bom, você tá falando. Me solte. Tá tudo certo. Me solte. Tá me segurando aqui, o cofre? R$220,00. Valendo. No cofre de hoje. Oferecimento. Lojas Mariano. Onde você encontra... Tudo pra sua casa. E também pra presentear alguém, é claro. Gente. No caso, eu. Não. Gente. Gente, como a gente. No Facebook, já foi o sorteio. Ah, já foi. Já foi. Quem comentou, comentou. Deixa esse povo pra lá. Agora vocês correm lá no WhatsApp. 3-5-0-9-7-5-0-0.